E aí galera, beleza? Deliver Produções, quem quiser que siga o nosso canal principal, primeiro link da descrição. Hoje eu tô montando aqui um kit de bateria pra axé, paredão, samba, pagode. Na verdade como tem bastante, essa música que eu tô produzindo tem bastante percussão e tal, fazendo um kit aqui, digamos, menos expressivo, é só pra fazer a condução da banda, né? Então aqui já tem o set do pedal, tô utilizando aqui o kit do Ezra Drummer 2, só que eu tô reformulando as peças, né? Coloquei o kit de reggae, né? Então aqui ó, o chimbau tá muito grave, vou deixar ele um pouquinho mais agudo. Ó, essa caixa de reggae também eu gosto muito, vou deixar ela do jeito que tá. Agora os tons, esse tom tá muito grave. Aqui ó, aí ficou mais a harmonia do samba. Ó, vamos deixar um pouquinho só mais agudo, mexendo no pitch, afinando os tons, né? Eu gosto desse tom grave, mas vou só puxar um pouquinho. Pronto, ó. 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 Agora sim, ficou legal. Tô dando uma brincadinha aqui só pra ver como vai ficar. Toda vez que eu gravo a bateria eu coloco um pouquinho de compressão pra sair com mais nitidez. E vamos gravar em cima dessa música aqui pra ver como tá ficando. Vamos lá. Liga o metrônomo. Valendo. Ó o axé, galera! Volta aqui. Como eu não tô acostumado com a música ainda, mas o começo eu já gostei. Eu vou pegar a parte B aqui, onde tem a convenção. Como tem contratempo de baixo e violão, vou ficar reto mesmo. Aqui ó. Eu vou pegar a parte B aqui, onde tem a convenção. Tá vendo? Tá ficando legal. Eu acho que é isso. Com exceção de algumas variações aqui que eu acho que eu vou tirar. Faz aí, ó. É isso aí, tá vendo? Aí, ó. Bateria com percussão. Ó. Tá vendo, ó? A bateria de axé não pode ser agressiva. Aí, ó. Quando você coloca ela com os outros instrumentos, já fica perfeito. Tá vendo? É isso aí. Não sei se tá aqui a primeira vez. Da hora de reproduções. Segue a gente nas redes sociais. Nosso canal principal no primeiro link da descrição. Eu fico por aqui. Um abraço. E até os próximos episódios.